Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também, não se esqueça pessoal, entrou no vídeo, deixa um joinha, classifica esse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, tá certo? E também, interage comigo gente, vocês estão muito quietinhos, tá? Por gentileza, coloca aqui uns comentários, coloca aqui de onde vocês falam, qual a cidade, qual é o estado, qual a sua opinião, para que eu possa te conhecer, tá bom? Bora lá pessoal, vou esclarecer mais dúvidas aqui para vocês, porque eu sei que a situação realmente, né? Cada hora chega uma informação, cada hora uma coisa nova acontecendo e muitos estão com dúvidas, né? Muitos acham assim, ah, será que a minha proposta vai aprovar? Será que vai sair essa margem? Será que, né? Será, 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 é muito serás, né? Vamos colocar assim. Pois bem, gente, eu vou esclarecer aqui para vocês muitas dúvidas, para que você fique mais tranquilo, para que você possa, de fato, entender tudo o que está acontecendo. Mas eu preciso da sua companhia, eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder nenhuma informação, tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, com todas as alterações que aconteceu diante da medida provisória, que foi publicada, graças a Deus, já está valendo, né? As novas regras já estão valendo, já estão em vigor. Nós só estamos aguardando a atualização por parte do Dataprev, ok? Diante disso, quais são as regras que vão realmente valer na prática, tá? Por que que eu falo na prática? Porque na medida provisória, saiu que poderia comprometer com o empréstimo 40% do benefício. Isso é o que está escrito na medida provisória. De que forma? Podendo ser 40% integral para empréstimo ou 5% para cartão. Então, ficaria 35% para empréstimo, 5% para cartão. Mas e na prática, Aniel, vai poder comprometer 40% do benefício com o empréstimo? Eu posso pegar 40% do meu benefício com o empréstimo? Não, pessoal, não pode, tá? Tem muita gente com essa dúvida. Gente, o Dataprev soltou a informação, tá? De que só vai ser permitido fazer 35% para empréstimo, 5% para cartão. O Dataprev não vai alterar, pelo menos neste momento, tá? Pelo menos neste momento, não vai alterar o sistema para que possa ser averbado 40%. Então, nesse momento, vai continuar com a regra antiga. Ou seja, 35% para empréstimo, 5% para cartão. Não é possível fazer os 40% de margem. Tem muita gente mandando mensagem, muita gente perguntando, Aniel, eu posso fazer os 40%? Eu não quero cartão. Eu quero fazer 40% de margem. Infelizmente, isso não será permitido. O sistema não está parametrizado para isso. O sistema está parametrizado para aprovar 35% para empréstimo, 5% para cartão. Obrigatoriamente, tá, gente? Não tem para onde fugir. Infelizmente, saiu a medida provisória desta forma, mas na prática, o que vai acontecer é exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? E a dúvida também que muitos têm é... Vai acontecer a atualização do Dataprev? Então, a previsão é amanhã. Graças a Deus, a atualização acontece amanhã. É a nova previsão do Dataprev, tá? Eu trouxe vídeos anteriores informando isso para vocês, de que amanhã o Dataprev vai estar com o sistema atualizado, certo? E aí, a dúvida que não quer calar. Aniele, vai aprovar de todos amanhã? Vai realmente, todo mundo vai receber amanhã? Eu posso contar? Calma lá, pessoal. Calma lá. Não vai aprovar de todos amanhã, tá? É impossível aprovar todas as propostas em um único dia, ok? O sistema não dá conta. Outra situação. A previsão é o sistema atualizado amanhã. Claro que nós esperamos que as propostas já comecem a serem aprovadas amanhã. Pode ser que comece, tá? Mas a previsão é o sistema do Dataprev estar atualizado amanhã. E aí sim, o que vai acontecer? Os bancos vão encaminhar todas essas propostas de empréstimos consignados para o Dataprev averbar, tá? Então, não dá conta. O Dataprev não vai dar conta de aprovar de todo mundo no mesmo dia. Por isso, a necessidade de paciência, tá, pessoal? É um momento de alto fluxo. São muitas propostas ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos os aposentados, nós temos os pensionistas e agora nós temos também o pessoal do BPC Loas que pode fazer o empréstimo consignado, que antes não podia e agora está podendo fazer. Aliás, quem ainda não solicitou o seu empréstimo e vai precisar fazer, a minha equipe está preparada para atender vocês, tá? Tem o nosso WhatsApp aqui, ó, basta clicar, você será direcionado para o WhatsApp, clica no link, tá bom? E nós estamos aqui preparados para atender vocês. Então, hoje já tinha, né, bastante gente para poder atender, que era só os aposentados e pensionistas. Já era uma quantidade gigantesca de propostas, certo? Agora, nós temos a do BPC Loas também, tá? Então, é necessário paciência. No decorrer dos dias, tá? Vai vindo mais aprovações. E como eu falei, a previsão é de que amanhã aconteça a atualização no sistema, tá? Para daí sim começar as aprovações. Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Coloca aqui nos comentários se você ainda tem dúvidas, qual é a sua dúvida, tá? Para que eu possa esclarecer ou trazer um novo vídeo, se for necessário, para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Para que vocês, de fato, entendam as datas, quando vai começar as aprovações, de que forma vai ser essas aprovações. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? E agora, vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, leve a informação ao maior número de pessoas possível, ok? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês. Tchau, tchau!